Eu sou o Pedro Augusto, seja muito bem-vindo ao canal Raiz. Neste vídeo eu vou apresentar o processo de fabricação de uma porteira. A porteira que eu vou fazer nesse vídeo é uma porteira padrão para curral de gado de leite. Ela tem dois metros de largura e um metro e meio de altura. Conforme a necessidade, as dimensões podem ser alteradas para mais ou para menos. Porém, os processos de fabricação são basicamente os mesmos para todos os tipos de porteira. A madeira a ser utilizada é esta que está em cima da serra. Eu estou usando madeira de roxinho. As duas peças que ficam na vertical são chamadas de batentes. São peças de 11 centímetros por 6 e 1 metro e meio de comprimento. As peças que ficam na horizontal são chamadas de réguas. As réguas tem 14 centímetros de largura, 3 centímetros de espessura e 2 metros de comprimento. As peças que ficam na diagonal são chamadas suspensórios. Elas tem 6 centímetros de largura, 2 centímetros de espessura e 2 metros e meio de comprimento. A madeira geralmente vem um pouco acima do comprimento, então eu vou aparar no comprimento exato. Na sequência, eu vou riscar os batentes para fazer a furação. Onde eu risquei com o pincel mais grosso, eu vou furar para encaixar a régua. São 5 réguas com 14 centímetros. Os vãos entre elas ficam com 16 centímetros e fica sobrando 8 centímetros em cada ponta. A perfuração do batente é feita nesta máquina, chamada furadeira horizontal. Onde esta alavanca movimenta o conjunto formado pelo motor, pelo eixo e pela broca, para frente e para trás. E esta outra alavanca movimenta o batente para um lado e para o outro. Como vocês podem notar, o furo não atravessa o batente até o outro lado. Na verdade, ele tem 9 centímetros de profundidade. Como o batente tem 11 de largura, ainda sobra aqui 2 centímetros sem furar. Onde a régua vai encostar. Por cima da régua do meio, em um dos batentes, é feito um furo que vai comportar a tranca da porteira. Este sim, atravessa até o outro lado. Na sequência, eu vou desquinar o batente, transformando estas quinas em bordas curvas. Eu faço isto nesta máquina, que se chama tupia ou rebordeadeira. As réguas também têm que ser aparadas no comprimento, e vale lembrar que não é o comprimento exato da porteira. Se eu quero a porteira com 2 metros, eu tenho que descontar aqueles 2 centímetros que sobram lá no batente, no final da régua. São 2 batentes, 2 centímetros em cada um, então eu tenho que descontar 4 centímetros. Na porteira de 2 metros, eu vou aparar a régua com 1,96 metro. As réguas também costumam ter uma variação de largura, se ela estiver mais larga do que o furo do batente, ela não vai encaixar. Então, eu vou serrar elas, padronizando a largura em 14 centímetros. A espessura da régua é maior do que o diâmetro da broca que fura o batente. Se eu furasse o batente com a broca mais grossa, iria enfraquecer o batente. E se eu afinar a régua toda, eu vou enfraquecer a régua. Então, eu vou afinar somente a ponta, onde vai encaixar no batente. Eu faço isso aqui na plana, eu coloco aquele anteparo e quando ela encostar ali, eu paro e passo do outro lado. Eu vou retirar aproximadamente 1 milímetro de cada lado, já é mais que o suficiente para um encaixe perfeito no batente. Também vou desquinar as réguas na tupia, assim como eu fiz com os batentes. Vou começar agora o processo de montagem. Já posicionei as réguas nos furos. Agora eu vou terminar de encaixar até o final, batendo carinhosamente com a marreta de 3 quilos. Agora eu vou encaixar o outro batente e vou bater também até encostar. Neste momento, eu vou conferir o comprimento da porteira. Como a porteira de 2 metros é a que eu faço mais, eu tenho esse gabarito. Quando ele encaixa justo aqui na porteira, está na medida de 2 metros. Ele já encaixou aqui certinho, do outro lado também. Como eu estou gravando o vídeo, eu também vou medir com a trena. A partir do momento que eu conferir o comprimento está certo, eu vou fixar os parafusos dos 4 cantos, para garantir que ela já não vai sair mais dessa medida. Agora eu vou conferir se a porteira está no esquadro. Eu vou medir as duas diagonais. Se elas estiverem do mesmo tamanho, significa que a porteira está no esquadro. Ou seja, o batente e as réguas estão formando um ângulo de 90 graus. E este diagonal está maior, está indicando que ela está fora do esquadro. Então eu vou bater aqui neste canto e vou medir novamente, até que as duas estejam com o mesmo comprimento. Agora está perfeito. Uma vez que a porteira está no esquadro, eu já posso fixar os parafusos nas outras réguas. Agora eu vou fixar o suspensório. Primeiramente eu vou posicionar ele aproximadamente no local onde ele deve ser colocado. e vou riscar este ângulo. Para facilitar, eu usei este gabarito. Vou posicionar aqui e riscar. Do outro lado, a mesma coisa. Em seguida, eu corto o suspensório no ângulo, exatamente na linha que eu risquei. E faço um outro pequeno corte na ponta, também seguindo o mesmo ângulo, formando um biquinho aqui de 90 graus. Esta ponta daqui para lá, que vai ser encaixada no batente. Após cortar, eu levo ele na tupia e arredondo. A parte de cima aqui, eu arredondo até o final. E a parte de baixo, eu deixo um pedacinho aqui sem arredondar, para não ficar feio lá, depois de encaixado. Agora, eu vou posicionar ele novamente no local. Vou verificar esta distância aqui, se está igual, do lado de lá. E vou riscar, agora, no batente, onde eu vou cortar, para encaixar o suspensório. Vou riscar o outro lado também. Nesta etapa, eu vou usar algumas ferramentas diferentes, em sequência. Então, para facilitar, eu coloco todas elas em uma bandejinha. Eu vou começar com a parafusadeira, tem uma broquinha nela. Eu faço dois furos aqui nos cantinhos, para facilitar o entalho. Agora, eu vou entalhar, usando o malho e o formão. O encaixe aqui ficou perfeito. Eu empurro a bandejinha, e faço a mesma coisa do lado de lá. Com os dois lados encaixados, eu vou bater um prego aqui, para fixar provisoriamente ele, até eu concluir a colocação dos parafusos e porcos. É um prego 15x15. Qualquer dia, eu vou gravar um vídeo, ensinando como bater um prego. É comum que fique um pequeno ressalto aqui, porque o suspensório é mais grosso do que essa sobra do batente. Então, essa quina eu vou retirar, batendo aqui, a enxó com o martelo. Na sequência, eu furo e coloco esses dois parafusos, e os dois de lá. O parafuso central, eu não coloco por enquanto, porque ele vai segurar também o outro suspensório, que fica do outro lado da porteira. Eu preciso colocar primeiro o suspensório, para na hora que eu furar, eu acertar exatamente os dois. Agora, eu preciso virar a porteira, para colocar o outro suspensório do outro lado. Por muito tempo, eu virei, usando a minha própria força. Agora, eu conto com a ajuda de um guincho elétrico. O outro suspensório, agora do outro lado, é o mesmo procedimento. Risca, fura, entalha, encaixa, prega e tira o excesso. Depois, fura e parafusa. A porteira já está montada. Eu até desci ela da banca. Agora, eu vou colocar primeiro as arruelas e depois as porcas. Agora, eu vou apertar, usando uma parafusadeira de impacto. Essas pontinhas de parafuso, que ficam sobrando, eu vou cortar, usando uma esmerilhadeira angular. Por último, e com certeza muito importante, a tranca. Este modelo de tranca é conhecido como tranca metralhadora. Agora, eu vou posicionar ela no lugar. Fechada ela fica assim. Aliás, a aberta fica assim e fechada assim. Agora, eu vou furar e colocar os parafusos. E agora, eu vou cortar as duas pontinhas. Enfim, está pronta a nossa porteira. Muito obrigado a você que me acompanhou até aqui. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Siga também o nosso Instagram, arroba Raiz Madeira e Arte. As porteiras do canal Raiz estão sempre abertas para todos. Muito obrigado, até a próxima!